O secretário do Conselho Superior de Polícia Civil do Estado de Rondônia se reuniu com delegados e agentes da categoria no auditório do Ministério Público para debater sobre alguns temas voltados a cargos e salários dos servidores. A apresentação foi do plano de cargos e carreiras, onde veio de Porto Velho o delegado doutor André Tiziano, que é membro do Consulpol, ele é secretário executivo do Consulpol, onde esplanou para os nossos servidores de toda a regional os trabalhos para a elaboração do plano de cargos e carreiras da Polícia Civil, o qual foi apresentado ao governador Confúcio Moura. Participaram do encontro policiais de vários municípios da regional de Rolim de Moura, tendo aos participantes o poder de decidir o que é mais viável para a categoria, embora dependa de aprovação do poder de governo. Nós estamos passando um processo de reestruturação da instituição e dentro desse processo de reestruturação, traz a questão do plano de cargos, carreiras e salários da instituição, como também está sendo feito em várias instituições do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Então nós estamos passando nas delegacias regionais do interior do Estado, para que a gente possa passar ao servidor aquilo que foi elaborado no projeto. Segundo o secretário, a reunião trouxe à tona elementos essenciais para políticas públicas de planejamento, combinado com ações de participação com os servidores. Para isso, os gestores de segurança pública devem se reunir, discutir a realidade de cada região e pensar estrategicamente para definir as soluções a serem implantadas, de modo especial nas questões salariais. Obrigado. 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 Obrigado.